Com motor de arranque em velocidade sônica Sigo mais potente até que uma loma atômica Quem manda asfalto de borracha quente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração Começando, Raio X Garagem número 105 Sou eu, Pedro Rodrigo, aqui pro portal High Speed pra High Speed TV Sempre lembrando pra vocês visitarem nosso site Curtirem as nossas fanpages e por aí vai E vamos ver o que teremos no programa de hoje No programa de hoje Brasil Promotion Torgis Racing Jaque T40 E treino com Kleber Electric Fique agora com o programa de hoje E já vamos direto Semana passada estivemos lá na Brasil Promotion E o nosso querido Matheus Furlan fez umas entrevistas muito legais Dá uma olhada Olá galera do portal High Speed Estamos aqui no Transamérica Expo Para acompanhar a Brasil Promotion Se marketing é a alma do negócio Aqui é o lugar certo A gente confere toda essa feira A partir de agora O que eu vou te falar Se liga na mensagem que eu tenho pra passar Não, não, não vou falar em vão Precisamos nos chutar Para não ficar na mão Paz, sem violência Não podemos viver Sem esse tipo de violência Mas, se você fosse assim A vida não estaria tão difícil para mim Agora, gente, pra ver se eu sou bom Eu tô muito bem em nada Com esse tipo de coisa É nesse momento que eu nunca vou ver O que a gente vira, eu ganho Tem que ganhar, né? Ela tá falando pra não ganhar Tente novamente Tem fim, mas eu gostei Não repita no futuro Os erros do passado Vai, traz algo de melhor Comece respeitando a natureza ao seu redor Vai, traz o futuro pra nação Não deixa assamentar que esse passado Esse elevão Saca só, recebe informação Faz agora e diga violência não Que o dia que vem se forte Mudar o mundo, não é questão de sorte Saca só, recebe informação Faz agora e diga violência não Galera, a gente tá aqui no Brasil Promotion No stand da Mixflex Sacolas Personalizadas Com o Cláudio Muniz E a gente tá acostumado a ver muito Esse tipo de sacolinhas em carros, Cláudio Aquela sacolinha de lixo E eu queria ver que como vocês da Mixflex Estão atendendo esse mercado Não só de sacolinhas pra carros Mas de embalagem em geral Porque é um mercado que cada vez cresce mais Embalagens pra presentes e afins Ah, ok Boa tarde, obrigado pela presença de vocês A Mixflex é uma empresa nacional Já com 14 anos aí de experiência Hoje nós fabricamos sacolas de plástico Papel, TNT E hoje a gente atende diversos nichos de mercado Em todo o Brasil E a parte de automobilismo A gente tem alguns segmentos Voltados pra marketing direto Que são os materiais em TNT Que são os lixo câmbio Que eles são, na verdade, adquiridos Como uma forma de brinde E também fabricamos sacolas de plástico De papel Também pensando num brinde corporativo E também pra uma embalagem de uso contínuo Como uma loja Algum local que venda algum produto E o mercado de embalagem está bom Apesar de toda a crise É um segmento que cresce Pelo menos 1, 2% ao ano E a gente tem notado Que esses dois últimos meses Aqueceu bastante o mercado Não é inevitável falar Da questão ecológica hoje Porque a gente veio falar Especialmente aqui em São Paulo A respeito de sacolas plásticas Hoje que produto você oferece Para o seu cliente Numa forma de sair Dessa forma de barragem No governamental É, hoje a gente já tem Algumas tecnologias, né Que nós chamamos De uma tecnologia Ecologicamente correta Que é o oxibiodegradável Que é uma resina Que nós aplicamos no polietileno Na extrusão da embalagem plástica Essa resina Ela acelera A degradação desse material Expostos ao interpédios da natureza Essa é uma tecnologia De fabricação A outra também Que é muito Está muito divulgada Que são as sacolas verdes São as sacolas Compostas Biodegradáveis Compostas de material Biodegradável Como a cana de açúcar Então, assim Parte de sacolas plásticas Elas estão hoje Existe já uma tecnologia Para a fabricação Para a fabricação Desse material Pensando em não agredir O meio ambiente Se alguém quiser Entrar em contato com vocês Sites Redes sociais Como é que faz, Claudio? Ah, pode nos procurar As redes sociais Site é www.mixflex.com.br Estamos na cidade de São Paulo Telefone direto é O 11 4304-8886 E o 2337-5460 Então, muito obrigado, Claudio E se você quer conhecer Mais os trabalhos aqui Da Mixflex Vem aqui na Brasil Promotion Claudio e toda a sua equipe Estará pronto para atendê-lo Galera, nós estamos aqui No estande da Ecotev Promocional Ele trabalha com Determinados tipos de cordões Se podemos assim chamar, Jane Para diversos tipos de empresa Mas eu queria que você falasse antes, Jane Um pouquinho sobre a empresa Qual que é o ramo de serviço Como trabalha Quanto tempo está no mercado? Bom, nossa empresa está no mercado Há 10 anos Ela vem de uma fusão De dois empresários Um no segmento de tecelagem E o outro no segmento De impressões digitais Então, juntaram suas tecnologias Com suas patentes E formaram uma empresa Especializada em impressões em fitas E aí, nós estendemos Para algumas outras marcas Dentre elas, a Ecotev Que é especialistas em cordões digitais Esses cordões, eles são utilizados Em eventos, no corporativo Para empresas E na aplicação também De motos Os motociclistas Têm usado muito isso Nas suas chaves da moto Porque ele passa pelo guidão E encaixa na chave Sim E também agora O segmento de caminhões Também tem comprado muito isso Então, é uma linha Então, é uma linha que está bastante crescendo Para esse segmento De automóveis e motos Existem alguns modelos Que eles mais gostam Entre eles O que destaca com a travinha Onde ele pode Prender a chave da moto aqui E soltar E ele deixa fixa na moto Ou com mosquete na ponta Ou somente com uma argola Também na ponta Que também é muito utilizado E aqui ele consegue encontrar Vários produtos O empresário no segmento de motos Ou carros E caminhões Consegue ter aqui Uma divulgação da sua marca Bem legal Para poder atrair esse público Hoje, a gente gostaria de saber Qual que é o material base Dessas fitas Porque a gente sabe Que ela é um material Extremamente resistente E duradouro Exato Qual que é a base dele? Bom, essa fita é uma fita ecológica Esse é um diferencial Por isso que chamamos EcoTave Então, nós utilizamos Um fio chamado Fio Reprive E esse fio Ele é feito de garrafas PET E na composição Na tecelagem Ele tem 30% De fio ecológico Ele é uma fita Extremamente resistente Ela é um poliéster É a matéria-prima dessa fita E isso tem uma Grande resistência Dependendo do fabricante Dependendo da montagem Do produto Ele tem uma vida útil Muito grande Porque a fita Vai ser o último item A se desgastar ali É mais fácil acabar A estampa do desenho Do que o produto em si Legal Se quem quiser Nos vendo agora Quiser entrar em contato Com vocês da EcoTave Para fazer um orçamento Como é que faz? E-mail Redes sociais Um telefone de contato Bom, tem nossas redes sociais EcoTave Tanto no Instagram Quanto no Facebook E também tem o nosso site www.ecotev.com.br Você consegue fazer um orçamento Direto na plataforma E também tem os nossos Telefones para contato Que é o 2741-3195 Da nossa central de vendas Então temos uma equipe especializada Podemos desenvolver a arte do cliente Podemos fazer diversos trabalhos lá Muito obrigado, Jânio E se você também quer fazer o seu orçamento Vem até aqui a Brasil Promotion Fale com o Jânio E toda a sua equipe Está pronto para atendê-la Aqui na Brasil Promotion Fala com o Jânio Fala com o Jânio Galera, aqui ao meu lado o Juliano da Rental Hobby. Vocês viram aqui atrás um brucutor, a moto, que já filmou um táxi americano aqui do lado. E eles têm um negócio muito legal. Você pode dar uma volta nesses carros. Juliano, explica pra gente esse negócio seu, porque, meu, é fantástico os carros. Não, sem dúvida. O que eu fiz foi nada mais do que a locação do meu hobby. Eu tenho esses carros, são alguns carros próprios, alguns carros de terceiros. E eu vi um nicho de mercado e aluguei meus próprios carros pra filme, novela, comercial, eventos, exposições. Hoje eu tô com uma coleção de 29 carros. E no meu site tem mais de 500, são carros de terceiros. E eu tenho, desde um brucutor blindado, que foi blindado hoje, eu tirei a blindagem, como um táxi americano de parceiro, como um Bigfoot que eu tenho, eu tenho caminhão de bombeiro, moto da Royal Infielder, que tá aqui, uma pólice da polícia de São Paulo, da Escolta. E tenho vários tipos de veículos diferentes. O cara pode chegar e falar assim, Juliano, eu quero dar uma volta nesse táxi. Como é que ele faz? Como é que ele fala com você? Ele que vai dirigir, não, vai ter um motorista, ele literalmente vai de passageiro. Como é que é o negócio? Bom, é o seguinte, pra entrar é simples. Entra no meu site chamado rentalhobby.com.br E, assim, nossos carros, só os proprietários dirigem os carros. Nós não alugamos os carros pra terceiros dirigir. O táxi, se você precisar, tem um motorista nosso que vai fazer o serviço. O Brukutu, a mesma coisa. Todos os nossos carros nós alugamos com os nossos próprios motoristas. E os carros que não são nossos, é de terceiros, inclusive até as pessoas quiserem colocar os carros no meu site também, é um canal de locação, eu agencio o carro das pessoas. E também eles levam os próprios carros deles, eles que fazem o serviço. Eu não ponho a mão, não me responsabilizo pelo serviço. Legal, então o cara não precisa ter carteira de motorista pra dar a volta num Brukutu desse. Muito pelo contrário, ele é pessoa, pode passear pra... Pode ligar pra nós, a gente vai buscar e traz, faz tudo o que você precisar em cima de qualquer carro. Moto, bicicleta e alguma coisa de objeto de cenas também. Legal, maravilha. Quem quiser entrar em contato com vocês, além do site, rede social, telefone, como é que faz pra entrar em contato com vocês pra prestação de serviço? Assim, nós temos o site rentalhobby.com.br, facebook rentalhobby.com.br, instagram rentalhobby.com.br, também temos brucutubalada.com.br, que é só focado no Brukutu, temos Instagram Brukutubalada e temos Facebook Brukutubalada, só focado no Brukutubalada. Se o cara quiser fazer uma festinha ali dentro, manda ver. Sim, é um caminhão que eu fiz, eu adaptei, era um caminhão da Tropa de Choque de Minas, que eu adaptei pra uma festa e hoje, o que mais sucesso que eu tenho é o Brukutu, que vai pra cima e pra baixo rodando o objeto de cena. Então, se você quer dar aquela volta naquele carro especial, aquele carro que você sempre sonhou, fala com o Juliano, aqui na rentalhobby que você vai conseguir. Galera, aqui é o meu lado do Luciano, da Costura e Sintonia. Vocês estão vendo aqui na minha mão uma camiseta muito bonita, totalmente bordada, equipe Williams aqui. Luciano, queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, a Mercedes, sobre esses trabalhos que vocês executam, quanto tempo que a empresa já está no mercado, como que vocês trabalham. Nós trabalhamos em desenvolvimentos corporativos, através desses desenvolvimentos corporativos, é que muitas vezes nós alcançamos o lastro maior de se envolver com equipes da categoria Racing. Seja ela qualquer que seja no sentido de automobilismo, ela envolvendo o ambiente das quatro rodas ou das duas rodas, nós somos inseridos através das empresas que nos contratam. Então, nesse sentido, nós temos um projeto muito voltado, aliás, um projeto voltado ao ambiente de moda, e nós transferimos essas condições, daquilo que veste as pessoas, daquilo que as pessoas buscam, para o mercado de roupas corporativas. E é assim que nascem as nossas peças, com as melhores soluções do mercado de moda, para o mercado corporativo. Vou colocar essa camisa de volta aqui, Gui. Eles têm uma grande linha aqui, mas Luciano, eu quero perguntar pra você, que hoje, a moda hoje, chama muito pra equipes de Fórmula 1, e o Brasil vem recebendo uma enxurrada de camisas e afins. Como que vocês têm trabalhado nesse segmento? Porque a gente vê camisas, camisetas, blusas, mochilas, como vocês têm aqui. Como é que vocês têm trabalhado nesse segmento? O desenvolvimento nosso, como eu te falei, ele é todo focado para a área corporativa. O mercado de moda em si, nós não nos envolvemos. Então, assim, todo o trabalho voltado para a área corporativa, tem a supervisão e a coordenação das empresas que nos contratam. Além dessa área corporativa, a gente vê aqui também de bolsas, mochilas. Como que vem trabalhando esse ramo? Que hoje o ser humano parece que tem a ânsia de carregar coisas. Como é que hoje uma pessoa chega e pede uma mochila para você? Vocês têm um trabalho de desenvolver alguma coisa do gênero? Toda a nossa parte de desenvolvimento, ela passa pela questão do conforto. Então, nós projetamos as nossas peças, levando em consideração a forma que ela será utilizada, seja na linha de vestuário, seja na linha de acessórios. Então, nós projetamos numa condição de vestir bem, mesmo que seja um acessório. Ou seja, ele tem que ser anatômico, ele tem que ter uma boa capacidade de carga, tem que se transportar sensíveis. Dessa forma, a gente consegue atender as expectativas das pessoas, principalmente no sentido de proteger os seus equipamentos. Se ninguém quiser entrar em contato com vocês da Costura e Sintonia, como é que faz? Redes sociais, endereço eletrônico, como é que faz? Através do nosso site, costurisintonia.com.br. Ali você tem todas as informações necessárias. Se quiser fazer um orçamento, tiver modelos à disposição, o pessoal consegue tudo lá. Sempre através do site. Então, gostaria de agradecer ao Luciano por nos atender. Se você se interessou, gostou das camisas, entre em contato aqui na Costura e Sintonia, que eles vão poder te atender. A CIDADE NO BRASIL Em cima do pote é onde eu quero estar, o degrau mais alto é o meu lugar. O e mais que possa ser difícil, o meu limite é o impossível. Se não é de pé na tábua, está cá. Onde é tudo ou é nada, está cá. A emoção acelerada, está cá. Esse é meu mundo, eu vou acelerar. Quando entro nessa pista, sei o que quero. Velocidade e liberdade é o que eu espero. Nossa atitude me é o dar-se todo o meu valor. É como o futuro me assina e ser o vencedor. Reestimado pode é onde eu quero estar, o degrau mais alto é o meu lugar. Por mais que possa ser difícil, o meu limite é o impossível. E assim, chegamos ao final do nosso tour aqui no Brasil Promotion. E se você quer ter novas ideias de marketing para o seu negócio, aconselho você a vir passear aqui na feira. De São Paulo, Matheus Furlan para o portal High Speed Brasil. No fundo do capacete, Um ponto afora instante, Tudo vai ser tão rápido, Uma vida, Fura solidão, E a missão, Vencei o tempo! O boneco, o box, O cavaleiro errante, Em cima de meu cavalo, Tenebria que sente, Armadura do tempo presente, Mais heróis, Mais demais, Sem pertença. Desafio do meio frio, Da fria ilusão, E a missão, Vencer o tempo! E a missão, Vencer o tempo! O tempo, Vencer o tempo, Tudo é possível, Como é sonoro, Em um só instante, A frente, O horizonte, E o traz ser mais, Nem menos, Só os demais, Desafio do heróis, Ser mais veloz, Que a relação, Desnace o tempo! O mundo paralelo, Timo todos, Todos os valores, Uma flea, Reta, Eselera, A tensão, A tensão, A tensão, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Legal demais. E aí tem alguns dados de alguns fornecedores. Que vocês poderem pedir seus orçamentos. Muito legal. E já vamos pular direto. Domingo tivemos no período da tarde. A segunda ou terceira etapa do Barba. Lá do Torgs Racing. Vamos dar uma olhada como é que foi. Domingo, um sol direto aqui do Cartódromo de Interlagos. Sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para o Portal High Speed. E viemos fazer a cobertura do campeonato da Torgs Racing. Segunda etapa do semestre aí. Muita disputa. Vamos dar uma olhada como é que foi a prova. Acelerando na pista. Hoje não tem pra ninguém. O asfalto é sim. Se a direção vai além. Sou a força do peito. O que te leva à frente. No toque pit do meu carro. Sempre estou prefeito. Com a chegada em pista. Eu penso fundo na ré. O gênero vai a mil. Hoje eu fico mistério. Intensidade, adrenalina, vira pura emoção. Dá licença, eu tô na pista para ser o que eu vi. O bom é se realizar. No sentido da vida a buscar. Na frente, sei que vou chegar. No sonho pior. Acelerando na pista. Hoje não tem pra ninguém. O asfalto é sim. Se a direção vai além. Sou a força do peito. O que te leva à frente. No toque pit do meu carro. Sempre estou prefeito. Com a chegada em pista. Eu penso fundo na ré. O gênero vai a mil. Hoje eu fico mistério. Intensidade, adrenalina, vira pura emoção. Dá licença, eu tô na pista para ser o que eu vi. O bom é se realizar. No sentido da vida a buscar. Com a asa, sei que vou voar. Pro primeiro lugar. Com a asa, sei que vou, buscar. No sentido da vida a buscar. No sentido da vida a buscar. Na frente, sei que vou chegar. No sonho pior. O bom é se realizar. No sentido da vida a buscar. Com a asa, sei que vou voar. Com a asa, sei que vou voar. No primeiro lugar. Com a asa, sei que vou fazer. Com a asa, sei. Na descida da lateral, aqui eu traço na pereta Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Na descida da lateral, aqui eu traço na pereta Aqui é o meu lugar A gravidade e a força que o imparaça, a coragem e sua amarra é o que faz acreditar Que o gridão é direção do seu caminho, o perdão, o mantém dele, mas para a maldade Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Na descida da lateral, aqui eu traço na pereta Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Na descida da lateral, aqui eu traço na pereta Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Na descida da lateral, aqui eu traço na pereta Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Fala galera, acabou agora a segunda etapa aqui do campeonato da Torgs Waste E o vencedor hoje foi o Luciano Depois de uma briga de 5 karts durante os 25 minutos de prova Você acabou levando a melhor Conta um pouco as tuas palavras, como é que foi esse dia Hoje foi bem legal, hoje a pista tava favorecendo, temperatura bacana pra aquecer os pneus Depois da quinta volta, consegui pegar a mão na pista, consegui chegar nos ponteiros e ultrapassar todo mundo e ganhar a prova Tá certo, você vai participar de todo o campeonato esse ano, o que nós podemos esperar? Tô voltando, esperar mais vitórias, tô voltando a ganhar corrida de novo Tô melhorando a performance, melhorando as voltas rápidas E espero ganhar mais baterias até o final do ano Agora manda um abraço pro teu pai, que feliz dia dos pais próximo domingo Opa, paizão, feliz dia dos pais Te amo, valeu, abraço Aqui o Luciano, vencedor na Torgs Racing Fala galera, eu tô aqui com o Marco Lino Ele que foi o segundo lugar hoje na segunda etapa da Torgs Racing Conta um pouco dessa disputa que foi de arrancar os cabelos hoje Cara, foi uma corrida espetacular Da primeira à última volta, troca de posição Todo mundo jogando muito limpo, se ajudando pra ir pra frente, trocando de posição Foi impressionante, cada disputa, cada curva é incrível Parabéns pra todos os pilotos, parabéns ao Barba Uma organização incrível, os pilotos nota mil Foi realmente uma corrida muito gostosa de correr Porque foi uma disputa mesmo de amigos E com muito limpo, todo mundo se ajudando E a segunda posição é com uma vitória hoje Tanta gente boa correndo, foi bem bacana E o que podemos esperar do restante do campeonato? Bom, vamos tentar brigar pelo esse título É difícil, tem muita gente boa até que faltou hoje Com certeza vai estar aí na próxima Mas a gente vem pra brincar, tá entre amigos Mas vamos tentar, vamos tentar buscar a primeira vitória Interlagos que ainda não veio, bateu na trave hoje O Luciano, parabéns, na penúltima volta Assumiu a ponta e abriu Mas foi muito legal, vamos brigar aí Tem mais quatro ou cinco etapas pela frente, vai ser bem bacana E domingão agora, temos dia dos pais Por favor, deixa o seu feliz dia dos pais aí Meu pai que tá lá na Bahia Amo você, você é um paizão Fez hoje quem eu sou Eu também sou pai, então parabéns pra mim também É isso aí gente, obrigado, obrigado pela oportunidade Marco Lino aqui no Portal High Speed Fala galera Eu tô aqui com o Bruno E com o seu pai aqui Ele que trouxe nessa corrida especial De dia dos pais hoje Trouxe o papai pra curtir Meu, e aí, qual que é a emoção de ver o filho na pista? De andar também? A emoção é muito grande, faz tempo Desde quando ele começou a organizar a seca até hoje Então foi um prazer estar aqui hoje Sendo convidado pelo pessoal aí Pra participar da corrida dos pais E eu brinquei hoje Que ele que costuma levar troféu Quem tá levando sou eu hoje E as netinhas vão fazer a festa lá comigo hoje Isso é muito legal Bruno, faz a homenagem do dia dos pais Fala tudo que você tem pra falar pra ele Que domingo agora é nosso dia dos pais também Verdade Ah, não tem nem o que falar Meu pai é parceirão nas pistas aí comigo Desde sempre Me ajuda na seca Tá comigo aí Tudo quanto é coisa ligada ao automobilismo Quando o Barba falou do evento Falei, ah, pô, legal Não vou fazer nada em domingo Vou levar o velho pra dar uma energizada Tirar um pouco a teia de aranha do braço e tudo mais Aí trouxe ele aqui, foi show de bola Obrigado, Barba É, então É, ainda levou aqui Pai, sou seu fã Não, realmente, eu sou fã do meu pai mesmo E valeu, parabéns, obrigado aí por tudo A Recife que é verdadeira aqui Bastante Parabéns pros dois E muito legal a iniciativa do Barba Vem aqui, Barba Barba que montou esse evento aqui de dia dos pais Trouxe pra trazer os pais aí Muito legal Parabéns pelo seu dia no próximo domingo aí Obrigado, Pedrão Meu, parabéns pelo evento Muito legal E hoje uma coisa que me deixou muito feliz Foi a família Escarim estar presente Pra poder homenagear o papai Escarim Isso me deu uma alegria muito grande A Seca e a Torgs Tem novidades pela frente Aguarde que logo, logo a gente vai estar fazendo umas brincadeiras juntos Tá certo? Não é? Tá certo? E uma coisa Já que você já tá aqui Quando é a próxima etapa O pessoal poder vir acelerar e participar do campeonato? Próxima etapa vai ser aqui em Interlagos www.torgs.com.br Dá uma olhadinha na agenda lá Site novo, tá tudo novo Vocês vão gostar Estatística Gráfico do piloto Vai ficar um negócio bem legal Tá bom? Site novo no ar Entrou nessas últimas semanas Tá top E Bruno, qual que é a próxima da Seca? A próxima da Seca é final de agosto Agora dia 22, se não me engano Então mesmo esquema do Barba Aseca.com.br Tem todas as informações lá Estão convidados Obrigado a todo mundo Valeu Barba Parabéns É, só não é porque é um evento da Torgs Que só pode falar da Torgs Não Tem que acessar a Seca também A Seca é um campeonato super decente Pode acessar lá Se não quer correr com a gente Corre com a Seca Gente boa pra caramba Nos dois tá tudo certo A gente se encontra Tá vendo velho Quem é apaixonado hoje por automobilismo Pode brincar de kart Num valor bem legal Só apostar aqui nos dois E tá pra ser amigo Não precisa ser inimigo de agremiação Não é não? Com certeza É isso aí Tá certo O Barba aqui O Bruno O pai do Bruno aqui Tudo pro Portal High Speed aí com vocês Valeu Portal Rafa Corrida disputadíssima Você ali Mas eu não quero falar da corrida hoje com você Domingo agora Dias dos Pais Por favor Faça a sua homenagem pro Barba aqui Usando o nosso canal Pô É O coração até bate mais forte Só de falar É O Barba não é só um pai pra mim Ele É A gente se trata até como irmão E ele sabe o quanto eu amo É É Após a perda da minha mãe A gente ainda ficou Mais próximo E agora O CT Caspe Voltou a crescer bastante Ele tá mais feliz com isso E eu fico muito feliz em Ver ele feliz Barba Barba Meu High Speed Esse foi o final aqui da Torx Vamos ver se vitória do Luciano Segundo lugar aí do Bruno E também aí O terceiro lugar do Rafael Wade Tamo terminando aqui Espero que vocês tenham gostado Sou eu Pedro Rodrigo Aqui pro portal High Speed Vamos aí Vem aí Um dos maiores eventos do automobilismo nacional Cascavel de ouro 50 anos Mais de 100 pilotos de diversas categorias Vão desafiar o traçado cascavelense Velocidade Emoção Ultrapassagens Troca de pilotos E 100 mil reais em premiação Uma prova de resistência Jogo de equipe E muita ousadia Dia 5 de novembro No Autódromo Silmar Belts Cascavel de ouro 50 anos Venha fazer parte dessa emoção E vocês, o que querem em troca? Quem tem a tecnologia De um Mitsubishi E um Okina Não troca por nada Muito legal Essa foi a nossa matéria De dia dos pais Vou mandar um feliz Diasso para o meu pai Para o pai do Matheus Para o pai do Gui E lógico Deixamos ali O filho do Barba Deixando um Um feliz dia dos pais Uma homenagem para o Barba Parabéns Barba Você é um vencedor Meu velho E já vamos pular direto Vamos lá para a apresentação Não é um teste ainda É a apresentação Do novo Jaque T40 Esse é top Dá uma ligada Acaba de estrear no Brasil O novo SUV da Jaque Motors Desenhado no Jaque Italy Design Center Em Turim, na Itália O Jaque T40 Foi integralmente concebido Para o mercado brasileiro O modelo nasceu Sobre a premissa De ser o SUV de entrada Mais espaçoso Requintado E bem equipado Do Brasil E cumpre sua missão Com 4,13m de comprimento 1,57m de altura E 1,75m de largura O Jaque T40 Cria um novo paradigma Para o segmento Principalmente pela comodidade a bordo E pela vasta lista De equipamentos de série Além do espaço interno E volume de porta-malas Absolutamente incomparáveis No segmento O Jaque T40 É bonito Moderno Denota o status De modelo de maior porte E inova no mercado brasileiro Com a exclusiva Jaque Connected Front Camera Atuando em conjunto Com um aplicativo Que o dono do carro Irá baixar em seu celular A câmera vai registrar Todos os passeios Aventuras E roteiros Percorridos pelo Jaque T40 O SUV chinês Tem a proposta De ser imbatível Na relação custo-benefício Ele oferecerá ao comprador Do SUV de entrada A experiência só vivida Até então Por consumidores De modelos De patamares Bem mais elevados De preço Um ótimo exemplo Disso É o kit multimídia Com tela de 8 polegadas Além disso Itens como ESP Assistente de partida Em rampas Luzes diurnas De LED E uma extensa lista De equipamentos Fazem do T40 Uma opção Extremamente atraente Ao cliente Dessa faixa De preços Terceiro SUV Da marca no Brasil Posicionado Logo abaixo Do T5 O Jaque T40 Exibe design Agressivo E contemporâneo E diversos detalhes De acabamento Que denotam Uma classe superior O modelo Inclui diversos Apliques cromados Na carroceria Com destaque Para a grade frontal Que traz a nova Logotipia Da Jaque Motors Os apliques cromados Também estão presentes Nas molduras laterais Logo abaixo Da área envidraçada E nos filetes No para-choque traseiro O conjunto ótico Dianteiro E os faróis De neblina Garantem A personalidade Forte Enquanto as linhas Delgadas Nas laterais Promovem fluidez E constante movimento Até a coluna C Na traseira Observa-se um grupo ótico Com formas orgânicas E um pequeno aerofólio Que remete A esportividade Do modelo Um dos atributos Que mais deve chamar A atenção No Jaque T40 É a beleza do interior E o padrão De acabamento Quadro de instrumentos Com velocímetro E contagiros Bem grandes Que fornecem Rápida visualização Do motorista Entre os instrumentos Computador de bordo E luzes espia Já o painel frontal É do tipo Soft touch Com revestimento Em couro O volante de direção É multifuncional É possível Comandar rádio Atender ao celular Por simples toques Sem soltar as mãos Do volante E acionar O cruise control Outro item Incomum Em SUVs Desse segmento O Jaque T40 Dispõe de motor Quatro cilindros 1.5 16 válvulas VVT JetFlex E estreia Com câmbio manual De cinco marchas Esse motor Tem potência máxima De 125 cavalos A gasolina E 127 cavalos Com etanol A 6.000 RPM De torque São 152 Newton metro Gasolina E 154 Newton metro Etanol Ambos a 4.000 RPM O T40 Será oferecido Em dois pacotes Todos eles Recheados de equipamentos Variando De 56.990 reais A 58.990 reais F-Promo Racing F-Promo Racing Você que sonha em pilotar Um Fórmula Agora é a hora A F-Promo Racing A maior equipe De Fórmula V Conta hoje Com 10 carros E uma equipe De mecânicos De alto nível Comandadas por Wilson Fittipaldi Jr E vem dar Essa oportunidade A você Entre em contato Com Flávio Ou Sérgio E venha fazer parte Dessa família Muito legal Esse carro Demais E o preço De 56.000 a 59.000 reais Para um SUV É muito barato Muito completo Ainda Parabéns Já que parabéns O Edu Pearson Parabéns Também ao Sérgio Habib Carro lindo E há uma semaninha Atrás Tivemos um treino Lá Treino livre Lá em Interlagos E vamos dar uma olhada No clipezinho Aí Do nosso Patrocinador Aí O Electric Né O Kleber Electric Lá da Electric Sound Ele que foi andar Lá Vamos ver ele andando Aí Lá da Electric Mas temido Arrojado Tato Eu me aproximo Da rétis como um barco Quanto menos perceber A sua frente Eu vou estar Quando faço De astomar De nem me escuto Trapassar É o meu nome Superação Abatida Vida Rima Um pódio A intenção Entre cena De Ferrari Pronto para decolar Meu nome é Cristiano Sempre pronto pra voar Respeito Humildade Muita velocidade Respeito Humildade Muita velocidade Dessebido Arrojado Na curva Eu me aproximo Da rétis Todo lado Quando menos perceber A sua frente Eu vou estar Quando faço De astomar Tirem Me escuto Trapassar É o meu nome Superação Abatida Vida Rima Bota A intenção Entre cena De Ferrari Pronto para decolar Meu nome é Cristiano Sempre pronto pra voar E aí Oh oh Comprisar Respeito Humildade Muita velocidade Respeito Respeito Humildade Muita velocidade Respeito Humildade Muita velocidade Respeito Humildade Muita velocidade Jogo nessa pista Me jogo de verdade Sinto em meus desafios Não penso com intensidade Guerreiro do asfalto Demoramos para o alto Quando passa a chegada A emoção bate mais alto Na vida sou guerreiro Eu não admito erros De ouvir os meus heróis Suas cenas são herdeiros Com muita fé, velocidade, edificação Dá licença, eu tô na pista É para ser um campeão Dá licença, eu tô na pista E é para ser um campeão Respeito, verdade, muita velocidade Respeito, humildade, 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 muita velocidade Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O Rafael Lopes E o Arnaldo Santos Na Sprint Race Temos o Gabriel Lusquinhos O João Rosati E o Vinícius Margiota Já no Paulista de Marcas Temos o Ale Pepe O Alexandre Seta O Francisco Júnior E agora o nosso novo apoiador O Nuno Plagiato Ele corre tanto de Sprint Race Quanto no Paulista de Marcas Na Fórmula 3 Temos que agradecer O Juliano Raúl O Léo Barbosa E o Ayrton Santos Agora as empresas Vamos agradecer A Mitsubishi Motors Visite o site Dá uma visita lá na fanpage E veja os últimos lançamentos Agradecer também A Escola de Pilotagem Interlagos Você quer se tornar um piloto Entre em contato Na Escola de Pilotagem Interlagos Agradecer também A Simples Informática Você que tem um computador quebrado Entre em contato com o Danilo E com o Ale Que eles resolvem Agradecer também A Peery Dog Você que precisa de hospedagem Passeio com o Cachorro Alimentações Especiais Entre em contato Na Peery Dog Agradecer também A High Speed Roast Você que precisa hospedar O seu site Você que precisa desenvolver Um site Acessoria de imprensa Acessoria de redes sociais Entre em contato Na High Speed Roast Agradecer também A CSN Informática e Eventos Você que vai fazer um evento Precisa de alguém Para cuidar das suas redes De tecnologia Ou você Que é Dono de autoescola E precisa de simuladores Entre em contato Com o Cássio Na CSN Agradecer também O Empório das Letras Interlagos Vocês gostam de livros Vinícius Ou produtos do Mercado Geek Vai lá fazer uma visita Lá para o Léo Tacone Agradecer também O Beto Preparações Você que precisa preparar O seu carro Você que quer alugar carro Para a Track Day Ou você que precisa Arrumar o seu carro de rua Entre em contato Lá com o Beto Na Betão Preparações Agradecer também As equipes De Fórmula 3 Primeiro A Pro Car E agradecer também A equipe Cesário Fórmula Curtam lá As fanpages Deles Agradecer também A Imagic Science Você que precisa Adesivar o seu carro De corrida Entre em contato Com o Renato Na Imagic Science Agradecer também A Torgs Racing Essa aí foi A etapa Desse mês Mês que vem Temos outra etapa Aqui em Interlagos Está todos os dados Lá no site novo Torgs.com.br Visita lá Agradecer também A THR THR mês que vem Esse mês ainda Tem corrida Mas mês que vem Tem corrida Do campeonato Top deles lá Entre em contato Fale com o Márcio Simão Agradecer também A Electric Sound Você que precisa Isso filmar Seu carro Mexer em som Entre em contato Lá com o Kleber Na Electric Sound Agradecer também A nosso diretor De imagem O Guilherme Sato Você que precisa Fotografar Ou filmar O seu evento Entre em contato Com o Guilherme Sato Agradecer também Os sites Primeiro A revista Esporte Motors O site Templo dos Esportes O portal High Speed E lembrando Para vocês Curtirem Todas as nossas Fanpages Para participar Aqui de várias Promoções E vocês Querem nos apoiar Está aparecendo aí Entre em contato Cota para piloto Cota especial Para empresa Para pessoa física É só entrar em contato Que vamos dar um jeito De vocês nos ajudar Estamos terminando Aqui o nosso Raio X Garage Número 105 Né Espero que vocês Tenham gostado Sou eu Pedro Rodrigo Aqui para o portal High Speed Para a High Speed TV Sempre lembrando De curtir Compartilhar E comentar Todos os nossos vídeos E amanhã Temos Alucinados Por Velocidades Comigo Com o Matheus Com a Lepepe Vamos ter também O Zigomar Faria Jr E além do Rodrigo Botando nosso colaborador Então até amanhã Galera Tchau 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 Velocidade Velocidade tá no coração Da gente Velocidade tá no coração Tchau